Fala galera, mais um Micro Sobrevivência e no programa de hoje vamos fazer uma sobremesa. Vamos fazer um brigadeiro de churros no micro-ondas. E para eu fazer esse brigadeiro eu vou precisar de... Aqui eu tenho meia xícara de doce de leite. Vou deixar aqui, meia xícara de doce de leite. Uma lata de leite condensado. Vou abrir aqui, uma lata ou uma caixa de leite condensado. Vamos lá. Vou colocar aqui. Uma lata de leite condensado. E uma colher de canela. Então eu tenho meia xícara de leite condensado. Meia xícara de leite condensado, não, uma caixa de leite condensado, meia de doce de leite. E uma colher de canela. Vou detectar a colher que eu tenho aqui. Vou colocar uma colher cheia de canela. Vou mexer um pouquinho. Não preciso mexer muito. E vou deixar por oito minutos na potência máxima. Paro com quatro, mexo e volto para mais oito. Mexo só um pouquinho. Não preciso mexer muito. Mexer. Não preciso colocar manteiga, igual um brigadeiro normal. Pronto. Agora sim eu vou colocar por oito minutos na potência máxima no micro-ondas. Vamos lá. Eu já mostro. Vamos mostrar como é que ficou. Bom, depois dos oito minutos, eu deixei esfriar um pouquinho só para ficar mais fácil de enrolar. Então eu tenho aqui os meus brigadeiros. O meu brigadeiro, né? Não está no plural ainda. E aqui eu tenho uma misturinha de açúcar com canela. Vou pegar um. Deixa esfriar um pouco ainda, mas está meio quente. Então eu vou pegar um, vou fazer a bolinha. Passar manteiga, para não colar. Eu não coloquei manteiga, então vamos lá. Está quente. Bom, e depois que você enrolar tudo que é brigadeiro e passar aqui essa mistura de açúcar com canela. Olha que bonitinho isso. Deixa bem. E aí você vai ter o seu brigadeiro de churros. Se você quiser passar um fiozinho de chocolate, vai também ficar bem gostoso. Vai misturar um pouquinho agora desse chocolate, não está bom. Quem fizer em casa, manda uma foto para a gente, facebook.com.br ou no instagram, arroba micosobrevencia. Beleza? Valeu galera, obrigado e até a próxima.